Música Eu com você, com você, com você Esse mundo é tão bom Eu com você, com você Que é tão bom Ficar com teu amor Que é tão bom Eu me distraio Em tudo Me liberto das coisas ruins Do mundo quando estou perto Do teus braços Enlouqueço e dá amor Seu amor Enlouqueço e dá amor Seu amor É tão bom É tão bom É tão bom Ficar contigo É tão bom É tão bom É tão bom Ouvir teu riso Ficar contigo Ficar contigo Ficar contigo Ficar contigo Ficar contigo E aí E aí Obrigado.